Uma orquestra para cegos em Bangkok, na Tailândia, busca através da música promover a integração social de deficientes visuais. O projeto, que começou há dois anos, conta atualmente com cerca de 90 crianças e adolescentes e foi impulsionado por Along Kot Chulayu, diretor do Fundo de Conservação e Pesquisa de Elefantes Tailandeses, um centro que, entre outras atividades, organiza excursões para crianças cegas para melhorar as habilidades psicomotoras e sociais. O objetivo não é só desenvolver o talento musical, mas também ensinar as habilidades básicas da vida, a inteligência, o emocional e a socialização, diz Chulayu durante o intervalo do ensaio no Centro de Elefantes em Pak Chong. Ele diz que as crianças não são como cargas pesadas, e sim como fontes de esperança. O biólogo conta que, no começo, sua intenção era apenas melhorar as aptidões das crianças, mas logo se deu conta de que alguns tinham potencial para se tornarem profissionais da música ou professores. Os integrantes da orquestra vêm de vários centros tailandeses para cegos e ensaiam sempre no Centro para Elefantes, Hakon Hachasima. Sem a ajuda econômica do governo, Along Kot conseguiu montar a orquestra graças a doações, tanto de dinheiro como de instrumentos musicais. Para ensinar, ele criou um sistema em braile para que as crianças pudessem seguir as notas. E os ensaios não param. Em setembro, a orquestra tailandesa de cegos vai se apresentar em um concerto no auditório Sia Motok, em Bangkok.